Então, hoje eu vou falar com vocês sobre os prós e contras de um plano de negócio. Gente, eu estava conversando com um empresário, fazendo uma mentoria com ele, e ele estava falando, Flávio, eu preciso fazer um plano de negócio, estava cheio de dúvidas na cabeça, e aí eu falei com ele sobre a minha opinião, que eu vou discutir aqui com vocês hoje, e você vai decidir fazer ou não fazer um plano de negócio. É essa a questão! Então, pessoal, vou ser sincera para vocês, eu sou bombardeada diariamente, por direct, por e-mail, as pessoas me perguntando se eu faço um plano de negócio, como fazer um plano de negócio, e hoje eu vou ser sincera aqui, vamos conversar papo reto, sinceros um com o outro. Mas o que acontece com você, empreendedor? Vamos ser sincera aqui, papo reto, vamos conversar realmente na sinceridade. O que é que eu vejo na maioria dos casos? Não estou dizendo que vai ser o seu, tá? Mas eu vejo plano de negócios com morfo, eu vejo plano de negócio com teia de aranha, isso é quando o empresário consegue encontrar onde é que está, onde está na caixa do e-mail e não lembra, tá? O plano de negócio não é um investimento barato, você paga por exemplo, é trabalhoso. Contudo, as pessoas pegam essa informação geralmente e guardam em gavetão. Em-ga-ve-tão. Eu falo, gente, para que é que fez o documento? Alguns casos, geralmente também acontece, você foi pedir um empréstimo, aí o banco pede um plano de negócio para ver se o seu negócio é rentável, se você vai conseguir pagar aquele dinheiro de volta, aquele empréstimo de volta, se você vai conseguir pagar, ele precisa de dados desse negócio. Que é interessante que você também avalie isso, não é só para o banco, também vai servir para você avaliar o seu negócio e tomar as melhores estratégias. Uma das questões do plano de negócio é quando você contrata uma empresa terceirizada para fazer isso, eu até falei isso no vídeo anterior, o grande problema do plano de negócio. Por ser muito trabalhoso, a gente terceiriza. Ah, você conhece alguém que faz o plano de negócio? Ai, Flávio, você faz um... Você não se envolve tanto no processo. E aí, ali é um documento burocrático que você recebe e pronto. Um ponto que eu levanto muito no meu canal e que é a minha estratégia de trabalho é a gente precisa pensar de forma inteligente o nosso negócio. Gestão é estratégia. Quanto em estratégia você chega em qualquer lugar, você pode se tornar uma grande empresa se você pensar estrategicamente. Por isso que você me segue, né? É inteligente. Tem alguns pontos do plano de negócio que a gente precisa considerar. Seguinte, você fez um plano de negócio, quando você terminou seu plano de negócio ou antes de terminar, abriu um novo concorrente do seu lado. Ou houve uma grande mudança na economia. Você não conseguiu prever. A realidade que você colocou ali no documento é totalmente diferente do que acontece realmente na prática. Não estou dizendo que você não vai fazer um plano de negócio, viu pessoal? Olha, não põe a palavra aqui no meu canal que eu não falei. O que eu estou te dizendo é que a gente tem que avaliar sempre os dois lados. Você toma a sua decisão. E o Marcio Zullig, ele é autor do livro Administrando para Fazer a Diferença. Acho bem legal o que ele coloca sobre o plano de negócio. Então eu quero que você fique atento e preste atenção no que eu vou te falar agora, que é a opinião do Zullig, mas que eu também concordo com ele. Primeiro ponto, por relação ao plano de negócio. As coisas mudam muito rapidamente, gente. Então você escreve um plano de negócio que você vai levar tempo para terminar. Geralmente demora, porque a gente vai fazendo outras coisas no dia a dia. E aí quando você vai ver, o que você escreveu não é mais a realidade. Então essa é uma questão. O plano de negócio é um documento denso, intenso, que você perde, perde não, mas que você emprega um tempo fazendo isso e as coisas mudam muito rápido. Então você acaba não tendo a atitude correta naquela, avaliar a situação. O segundo ponto que o Martin coloca é que ele não vai muito com foco no mercado. Hoje a gente já tem ferramentas que falam vai para a rua, conversa com o cliente, interage com o cliente, visita o concorrente. O plano de negócio tem essa análise, porém não coloca muito forte essa necessidade de você ter esse comportamento de sair e ouvir. Que muitas vezes as informações contidas no plano de negócio são baseadas no achismo do empreendedor. Gente, o problema não é do plano de negócio, tá certo? É o problema do empreendedor que geralmente coloca questões que são achismo. Ao invés de ter um cenário real, ele faz, digamos assim, um cenário romântico, lindo. O que a gente deseja, que é normal. É normal que a gente, como a gente acredita muito no nosso negócio, a gente tem aquela visão muito romântica. Porém, a gente transcreve isso e pode induzir a um erro no negócio, certo? E um ponto também muito, muito interessante, é que muitas vezes, algumas oportunidades são ignoradas. Se você colocar como prática, sempre estar atento às oportunidades ou atenta às oportunidades, você vai sempre estar buscando, poxa, que oportunidade acontece agora? O que é que está acontecendo? E as coisas, às vezes, são muito rápidas, pessoal, assim, na minha vida, no meu negócio, na minha empresa, as coisas mudam muito rápido. Então, sempre eu estou buscando o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer, quem pode me ajudar, quem é que eu conheço. E por isso, a gente consegue crescer de uma forma, digamos assim, exponencial, né? Uma forma mais rápida. Quando a gente está muito focado num plano de negócio, fazer aquele cenário, só realmente preencher aquelas informações, pode ser que você perca algumas oportunidades do mercado que podem ajudar o seu negócio. Agora, eu te digo, com base nessas informações apresentadas aqui nesse vídeo, eu quero que você me diga, me responda aqui nos comentários. Vale ou não vale a pena fazer um plano de negócio? Você vai fazer o seu? Me diz aí, não me deixe no ar, não, porque eu quero saber. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo, viu? Não perca! E vem empreender com paixão! E vem empreender com paixão!